Uma sessão especial deu posse aos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral. Os desembargadores José Ribamar Oliveira e Haroldo Rey assumem os mandatos por um período de dois anos. O novo presidente tem 30 anos de magistratura, já foi delegado da Polícia Federal e também juiz. Além da corte do TRE, autoridades de todos os poderes participaram da sessão especial. O governador Wilson Martins e o prefeito Elmano Ferre, além do presidente do Tribunal de Justiça, estiveram na cerimônia. Em sua despedida do cargo, o desembargador Raimundo Eufrásio destacou os avanços da Justiça Eleitoral. Nós estamos deixando aí um tribunal com orçamento seguro para o exercício de 2012. O projeto das eleições também realizado, coisa nunca vista em 30 anos. Aquilo que nós fizemos, que deve ser divulgado, nós vamos distribuir com a imprensa mais tarde, que felizmente tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho profícuo, porque contamos com mãos e com inteligência também para esse fim. Os novos dirigentes que tomaram posse hoje no Tribunal Regional Eleitoral têm a missão de conduzir o processo eleitoral das eleições de 2012, quando serão escolhidos os prefeitos e vereadores dos 224 municípios fiauienses. Sobre as eleições do próximo ano e o combate à corrupção, o presidente do TRE falou aos jornalistas. Para que tenhamos eleições dignas, transparentes, honradas no que diz respeito ao exercício do processo eleitoral lá na urna eletrônica, é necessário que a população se convença o seguinte, eu estou colocando alguém para me representar, este alguém tem que ser honesto, mas no momento que ela, a população, recebe uma dentadura, um óculos, uma cesta básica, 10 reais, 5 reais, ou um din-din, como é comum no nosso interior do Estado, para votar neste que está lhe pedindo, ela mesmo está dizendo para o próprio eleito, se acaso ocorrer, que ele não pode nem deve fazer nada por ela, população, porque o que ele comprou, ele já pagou. Então quem compra e paga, não deve nada.